E nós mostramos ontem o furo da coluna do Guilherme Amado aqui do Metrópolis, né gente? Repercutiu muito, mostrando mensagens trocadas por empresários defendendo um golpe de Estado caso o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito. E aí, como eu disse, desde ontem esse assunto vem sendo repercutido principalmente nos meios político e jurídico. Tanto que um grupo de juristas pediu ao ministro Alexandre de Moraes que inclua esses empresários no inquérito sobre as milícias digitais antidemocráticas. E o próprio Guilherme Amado está aqui, vai falar pra gente a respeito dessa repercussão, né Amado? Boa tarde pra você. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez com vocês. Amado, a gente gostaria de saber o que são esses juristas, né? E o que eles pedem? É uma coalizão de juristas que pede num inquérito das milícias digitais antidemocráticas não vamos confundir com outros dois inquéritos que estão com o ministro Alexandre de Moraes que são os inquéritos das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos que esses empresários que estão no grupo Empresários e Política que eu falei sobre ele ontem aqui no boletim e estou falando nas reportagens que eles sejam investigados pra que a conduta deles seja apurada e ver se realmente há algo além do que eles falam no grupo sobre o apoio a um golpe em caso de vitória do Lula. Sim, amado.